Eu te dei educação, eu te dei estudo, eu te dei uma boa vida, eu te dei condições, Bárbara. Pra que isso? O que você tá procurando na rua, Bárbara? Pra que essa fuga? Tô procurando nada, mãe. Só fui me divertir ontem com as minhas amigas, sair pra balada, ter um pouquinho de alegria. Porque a gente não tem alegria nessa casa, não é, mãe? Alegria nessa casa a gente não tem nem sossego, porque pra dormir ninguém consegue. Assistiu uma televisão direito e ninguém consegue. Eu fui sair, coisa que a senhora não faz. Eu só queria que você fosse como eu sou. Eu só queria que você tivesse o desempenho que eu tenho. Eu queria que você, poxa, se mirasse em mim, Bárbara. Eu tentei tanto, minha filha. Eu quis tanto zelar pelo teu futuro, minha filha. Você é igual a senhora. Igual a mim. A senhora vive uma vida tão triste, tão miserável. A senhora vive arrodeada de gente bajuladora, de gente mentirosa. Ai, porque sou rica. Ai, porque é minha empresa. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque... Cansei. Cansei. A senhora nunca foi feliz. Nunca foi feliz e não quis também que eu fosse. Por isso que a sua vida é medíocre e você finge pra todo mundo que é feliz. Tô mentindo, mãe. A senhora é infeliz. Infeliz. E fica vivendo de mentira. E deixa em paz. E deixa em paz. Cala a boca, Bárbara. Não quero calar. Não me acordou? Não me acordou? Agora vai ouvir. A senhora quer que eu seja igual a senhora. Tá, o que a senhora quer que eu faça? Quer que eu vista quadradinha? Quer que eu fique bem assim, olha... Perfume carimbão, sacada pra quê? Fingir pra quem que você é feliz? Fingir pra quem que você tá legal? Não vou calar, não. Não vou calar. Não vou calar. Eu não quero ser você. Você não prestou como mãe? Você nunca me deu atenção? Você viveu pra esse seu maldito emprego? Você não sabe ser mãe. Você não sabe nem ser mulher. Meu pai nunca te suportou. Sai daqui agora! Sai daqui agora!